Geralt levanta a mão, Geralt levanta a mão, Geralt levanta a mão, Geralt levanta a mão, vem com nós. Já disse, é necessário fazer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Esse daqui é um jornal, tá ligado meu irmão, que eu te agradeço, você me ensinou muito sobre rima. Tá ligado meu irmão, aqui é um recomeço, eu parei um pouco com as batalhas. Tá ligado meu irmão, cheguei pra te matar, voltei pra mostrar que seu pistolet é uma tralha. Tá ligado meu irmão, aqui que eu te mato, minha primeira vez na central. Ganhei o transe, o sorteio, agora eu mato esse postal. Tá ligado meu irmão, que seu freestyle ele não vale nada. Eu te agradeço, você me ensinou muito, e agradecimento hoje te marco nessa batalha. Demorou, 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 demorou. Freestyle! 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 Em todos os lados. Veja que eu chego na batalha, tá ligado meu parceiro que agora eu incendeio. Eu fico feliz pra caralho de você ter ganhado o sorteio. Você ganhou o sorteio pra fazer o RAP, mas ser sorteado para me enfrentar. Eu sinto muito, você foi sorteado pra morrer. É essa a questão, agora cê aprende. Até porque cê sabe que você não surpreende. Eu pego a minha astralha na vila. Você vacila, eu errei a rima, tá ligado? Tava com dengue, eu tô enferrujado. Mas eu tô voltando aos poucos. Quer me enfrentar nessa porra, você tá louco? Certo família, aí. Votação. Fechou, votação. Vocês ouviram, vocês votam. Quem gostou das rimas do Rick Barulho? Capitei. Quem pensa diferente, acha que o João não levou o primeiro round? Barulho? Isso mano, com papinho furado já. Aí, eu vou pedir novamente, certo? Vou pedir 50 centavos a mais de força nesse grito aí, fechou? Quem gostou das rimas do Rick Barulho? Quem gostou das rimas do João não Barulho? Certo aí, 50 centavos funciona sempre, mano. Por vocês, 1 a 0, João não. Nem tudo está perdido. E aí, João não, tá preparado? Levanta a mão agora, vai agora pra valer, pelo amor de Deus. Vai. Pera aí, pera aí. Esse é o grito da favela que até surdo vai ouvir. Família de MC. Família de MC. Esse é o grito da favela que até surdo vai ouvir. Família de MC. Família de MC. E aí, por isso que agora eu bato e volto. Toma cuidado que eu tô chegando agora e eu não escolto. Aqui não tem escolta, só vai ter sua derrota. Até porque você vai embora e você que não volta. Eu troco sua rota, aqui você capota. Até porque é uma rima boa que você não bota. Então não brota nessa base, seu Kamikaze. Até porque comigo você não passa de fase. Olha só, cê sabe e agiliza. Você acompanha o movimento, minha rima hipnotiza. É isso. É desse jeito, é compromisso. Até porque cê sabe seu rap é que é um lixo. Tá ligado, eu sou cuzão. Teve aqui, mano, o verso lindo. Tá ligado mesmo. Cê não mostrou o compromisso. Esse daqui, faz parte dos MC. Pouco fale, tá ligado, meu irmão. É que fazer rima sempre chamou de louco, mas ver rima só os loucos sabem. Entendeu? Então, meu irmão, você se mudeu. Tá gaguejando, vai, tá tudo bem. Tava até dengoso. Tá ligado, meu irmão. Esse MC tá fraco. Vem outro. Eu gaguejei também. Tá tudo bem. Tá ligado? Esse será que eu tinha um cavalém. Primeira vez na central. O colo aqui. E não vai arrugar logo. Chega o Idão Paulo. Aí, família, votação, certo? Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Jonão? Barulho! Quem pensa diferente? Gostou das rimas do Rick? Barulho! Por vocês, 2 a 0 Jonão. O Jonão tá na próxima fase. Barulho!